Aqui no 96 e vamos levar direto para o relé falta de fase. Desligou. Pronto. Vamos fazer agora o circuito de comando da partida direta. Vem aqui comigo para o quadro. Vamos estar utilizando aí um disjuntor para o circuito de comandos. E para poder fazer o acionamento, poderemos utilizar uma botoeira de pulso vermelha e uma verde. Para sinalizar que ela aqui vai desligar e essa verde vai ligar. Ou eu posso utilizar este tipo de botoeira aqui, também de pulso. Já vem junta, né? A desliga e a liga. E eu posso utilizar também essa chave de manopla de seletora. Que você seleciona para um lado ou para o outro, né? Porém, também de pulso. Temos ela também fixa. Vamos estar utilizando esta aqui para poder fazer o nosso circuito de comando. Por que vamos utilizar esta aqui? Porque no YouTube, aqui nós já fizemos diversas aulas com outro tipo de botoeira de pulso. Nós vamos estar utilizando este como exemplo agora, tá? Por que este aqui agora? Porque aqui no curso do Universo da Elétrica, você já viu com as botoeiras de pulso vermelha e verde separada. Nós vamos ver agora uma aula colocando para funcionar o liga e desliga. Você nota que na parte traseira dela aqui, ele tem um contato que é normalmente aberto, 3 e 4, e um normalmente fechado. Quando eu pressiono aqui, para ligar, você pressiona aqui o verde, ele aciona. Se está aberto, quando pressionar ele fecha. Quando eu soltar, ele vai abrir. A mesma coisa vai ser o vermelho, né? Só que é o inverso. Quando eu pressiono, você vê? Ele pressiona. Porém, ele é normalmente fechado. Normalmente close, é fechado. Quando eu pressiono, ele abre. Então é o inverso. Então vamos utilizar ele aqui no nosso quadro. Coloquei aqui o disjuntor do circuito de comando. Nós vamos fazer um jumper de uma dessas três fases para alimentar o circuito de comando. Feito o jumper do disjuntor, agora nós vamos sair do disjuntor do circuito de comando e levar direto para o 95 e 96 do relé de proteção. Para podermos fazer e garantir que caso dê uma sobrecarga, ele vá e desligue todo o circuito. Saindo aqui do relé do 95, foi entrando, né? 95 vai sair aqui do 96 e vamos levar direto para o relé falta de fase. Porque se faltar alguma das fases, ele não vai permitir a passagem, tá? Observe que temos aqui um contato comum, que é o 11, o 12 é normalmente fechado e o 14. Nós vamos estar entrando do 96 para o 11 e vamos sair do 14. Aqui na saída do relé sequencial de fase, vamos pegar do 14 e vamos levar para o número 1 da botoeira desliga. Pronto. Levamos aqui do 14 para o número 1, que é onde vai ser o contato fechado, que vai ir quando pressionar desligar. E agora vamos levar do número 2 para o número 3. Aí agora nós vamos do 3 para o 13, o 3 da botoeira para o 13. Veja que eu saí daqui do relé sequencial de fase número 14, depois entrei no número 1 da botoeira. Saindo aqui do número 2, ele vai entrar num contato aberto para poder, quando pressionar, ligar o motor. O contator, né? E posteriormente o motor. Então, levamos para o número 3. E do número 4 nós vamos levar para o A1. Já coloquei aqui o cabo do A1 e ele já está aqui para a gente fazer a ligação. Feita a instalação, entrando no 1, no número 2, saindo, entrando no número 3, o 4 e direto para o A1. Veja aqui, o que vai ficar faltando fazer agora só é o contato de selo, que é o 3 para o 13 e o 4 para o 14. Você vai procurar o caminho menor para poder você fazer a instalação. Aqui eu tenho o número 14, que é do contato de selo. É mais fácil eu vir do A1 lá em cima, arrudear e colocar aqui no 14, ou é mais fácil eu pegar aqui do número 4 e levar para o contator? É muito mais fácil, muito mais simples eu vir para cá. Antes de continuar essa aula, curta esse vídeo e comente e compartilhe também com seus amigos, tá? Não deixe de curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Então, aqui é do número 4, nós vamos para o 14 e o número 3 para o 13. Se inscreva no canal. Colocamos o condutor neutro no A2, com o circuito todo montado. Curta esse vídeo, comente e vamos agora para o teste. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Primeiro se teste agora o circuito de comando. Vem aqui. Observou que o contator bateu. Desligou. Pronto. Agora nós vamos fazer o circuito de força. Ligando aqui o disjuntor com o circuito desligado, nós vamos agora pressionar a botoeira para poder fazer a ligação. Pronto. Desligado. Tudo testado, tudo programado, tudo certinho. Se gostou, curta, comente e compartilhe. E vamos embora para as próximas aulas. Este é o curso de Mestre em Elétrica. O curso mais completo do Brasil, pois você vai aprender toda a parte de elétrica predial, residencial, comercial e industrial. Tudo passo a passo, em videoaulas exclusivas com muita prática. Este é o único curso do Brasil que abrange toda a parte de elétrica industrial e também predial, incluindo projetos elétricos, manutenção e máquinas elétricas. Depois de fazer este treinamento, você não vai precisar fazer mais nenhum curso de qualificação nestas áreas da elétrica, pois o curso de Mestre em Elétrica vai te dar a capacidade de você se tornar um profissional da elétrica confiante de executar qualquer serviço e, dessa forma, aumentar ainda mais o seu faturamento mensal como profissional qualificado mestre na área da elétrica. Clique agora em Enviar mensagem, pois as vagas são limitadas.